O que é mais interessante em Cataguases é o facto de ter um conjunto moderno tão significativo. É quase como um centro da modernidade no Brasil e uma modernidade especial, muito expressionista, pouco conhecida. Portanto, eu creio que é isso que é o mais interessante desta cidade. Eu creio que o Brasil é um país que está bastante esperto para as questões do património moderno, da arquitetura do movimento moderno. Portanto, é talvez dos primeiros países no mundo que mais cedo tombou a arquitetura do movimento moderno. Por isso eu vejo com muito otimismo a preservação da arquitetura moderna do Brasil. O ceticismo vem quando percebemos que para preservar e para reutilizar é preciso ter fundos económicos para poder manter os edifícios e, sobretudo, mantê-los em uso. Há situações mais críticas que têm a ver com habitação, habitação coletiva, muitas vezes também habitação privada, porque as casas já não estão nas mesmas famílias ou já estão em gerações diferentes e, muitas vezes, há conjuntos desses, da arquitetura doméstica, que são os mais ameaçados. Eu creio que os equipamentos, digamos, a grande arquitetura do equipamento coletivo tem mais possibilidade de ser reutilizada. Eu creio que a escola de Cataguases é muito interessante, do Niemeyer. Também o projeto da Casa da Naiza do Bolonha é muito, muito, muito bonito, que visitámos. E, para mim, foi uma grande surpresa também a primeira casa feita aqui pelo Niemeyer, que é nesta rua. E acho que é uma pérola. É um dos casos que eu creio que deveria ser preservado, enfim, eventualmente, pensar-se numa fundação, num sistema qualquer que permitisse que aquela casa tão especial e com o recheio tão interessante também, já com peças de mobiliário do Tenreiro, por exemplo, que é uma grande novidade, creio que foi uma das primeiras suas peças desenhadas de mobiliário, que seria muito, muito interessante preservar. Depois há uma outra peça muito curiosa, que é a igreja, que é muito especialista, é uma peça que eu acho muito idêntica, e que há algumas que eu tenho estudado na África lusófona, em Angola e Moçambique. São muito parecidas e é, assim, uma coisa muito espetacular. Enfim, não é uma arquitetura com, diria, não perfeita, não é? Tem soluções que parecem não tão bem conseguidas, mas, no geral, é, assim, um edifício muito chamativo. Eu creio que a realização do CATS é muito importante. Primeiro, porque chama a atenção para este património moderno, que é um património recente, e, enfim, há pouco referi os tombamentos muito importantes no Brasil, mas eles são mais Belo Horizonte, Brasília. Eu creio que o CATS está a chamar a atenção para o facto que em Cataguases também há este património moderno, de exceção, muito especial. Depois, eu creio que o segundo aspecto importante do CATS é o facto de estar a ligar a questão do património moderno à questão do turismo e à questão da sustentabilidade económica. Ou seja, sem um quadro de sustentabilidade financeira, não conseguimos preservar o património. E, finalmente, um terceiro aspecto que me parece importante também do CATS é o facto de conseguir ter chegado a um número tão grande de estudantes e ter tanto jovem estudante inscrito. Isso é muito importante porque todos nós sabemos que o grande desafio do futuro é o de trabalhar em muito, muito projeto de reutilização, de transformação. E isso é importantíssimo, ter conseguido envolver a juventude neste projeto do CATS. Foi uma surpresa, foi uma surpresa Cataguases, de facto.